Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar como se cadastra preço nos SKUs. O primeiro jeito é a gente vir aqui em catálogo, produtos e SKUs, encontrar o produto que a gente quer colocar o preço e clicar aqui no cifrão. Dessa forma, são os direcionados para essa página. E aí basta você clicar aqui em cima do produto que você consegue colocar o preço nele. Então, por exemplo, você vai colocar o preço de custo dele, que foi quanto ele custou para vocês fabricarem ou comprarem de um fornecedor esse produto, que foi R$10. E o preço base, que vai ser o preço que esse produto vai ser vendido, que vai aparecer para o seu cliente lá na loja, R$50. Quando você clica aqui fora, a VTX automaticamente calcula o markup. Você ainda pode cadastrar o preço de lista, que vai ser aquele preço quando tiver a promoção de depor. Então, por exemplo, você quer fazer uma promoção de R$50 por R$40 nessa camiseta. O preço de lista sempre é o preço maior, então você deverá colocar esse valor de R$50 aqui e o de R$40 aqui no preço base. Lembrando que o preço de lista não é obrigatório, somente quando haver necessidade de ter alguma promoção. Também conseguimos chegar nesse módulo aqui através de outro caminho. Então, quando você está aqui no início, dentro da VTX, você pode pesquisar por preços aqui e ir nessa parte de lista de preço. E aí a gente entra nesse mesmo módulo. Importante lembrar que a gente também consegue fazer o upload de uma planilha com diversos SKUs detalhando os preços deles. Então, não precisa mudar de um a um. E como que vai fazer isso? Você vai clicar aqui e vai exportar a planilha de preços. Essa planilha modelo vai chegar no seu e-mail, tá? E aí, você vai lá no seu e-mail, abre ela, e você vai conseguir enviar os preços por aqui. Então, você vai conseguir colocar o SKU referente, o preço de custo, o preço base, e caso tenha o preço de lista, você coloca ela aqui. Terminando de preencher essa planilha, você pode vir aqui e fazer a importação dessa planilha. Tá bem? Então, é isso. Obrigada. Tchau, tchau.